Música Legal, estamos de volta com o nosso antenado na geral aqui pela Boas Novas Rapaz, no bloco anterior o assunto aqueceu, mas eu vou abrir Pra quem quiser falar, fala do reverendo Marcos Amaral Em relação a questão da intolerância e do posicionamento da gente como igreja Eu acho que a gente, os evangélicos tem uma questão que é diferente Talvez das outras religiões ou dos católicos romanos Os católicos romanos eles tem um bispo, um arcebispo, tem o papa Que é autoridade da igreja Uma liderança mais centralizada Uma liderança centralizada Nós evangélicos não temos essa liderança Porque se tivéssemos num caso desse, essa liderança tomaria a frente e diria Olha, não é assim Ou a liderança regional, se aconteceu aqui no Rio A liderança regional tomaria a frente Mas como nós temos várias frentes Ninguém se posicionou ou foi procurado pra isso Agora, há uma outra questão também que a gente precisa entender Hoje a gente tem uma figura do evangélico não praticante O camarada frequenta uma igreja, mas ele não é membro da igreja Ele não recebe doutrina da igreja Ou pior, ele é um desigrejado Ele não está em igreja nenhuma Ele faz o seu culto em casa e tal Eu não preciso congregar Eu não preciso estar em igreja nenhuma Mas eu sou evangélico E por conta de sua mente, de sua cabeça De uma revelação especial dele Ele toma determinadas atitudes Não se sabe ainda, neste caso da menina Pelo menos eu não tenho informação De que tenha se chegado a essa pessoa Pra saber, foi ordem de quem? Entendeu? Como é que foi isso? De que igreja vocês pertencem? De que igreja vocês são? Vocês são realmente evangélicos? Ou porque a pessoa pode colocar uma bíblia na mão E dizer que é evangélico? E sair fazendo bobagem por aí E amanhã vão dizer que nem era evangélico São pastores Pastores E aí a mídia gosta de fazer isso Pega uma pessoa com a bíblia na mão E já diz que é pastor Entendeu? Marcos, eu note, telespectadores Que eu nem citei o nome O caso da menina Eu nem citei De uma forma geral Depois que eu fui na primeira marcha Conta a tolerância religiosa Eu fui num evento da igreja preteriana Eu estou falando do meu arraial No evento, no evento X Tinha uma roda de uns seis pastores Não mais que isso Quando eu passei Eles começaram com a boca Imitar som de atabaque Começaram quando eu passei Começaram aí Entende? Estou falando do meu arraial Eu não preciso da Tailane Cailane Eu não preciso da Cailane Para ler a realidade Eu não preciso da Cailane Para ler a realidade Como eu digo Quando eu digo que nós somos intolerantes É claro que eu não estou falando De todo o extrato da igreja evangélica Quando a gente liga a TV A gente vê intolerância a todo tempo Quando a gente liga a TV Então Eu não quero dizer que a minha igreja preteriana Ela é bonitinha Não Ela está dentro desse extrato social Intolerância contra mulheres Intolerância contra pretos Intolerância contra nordestinos Intolerância contra as religiões de matriz africana E isso perpassa a nossa cultura Isso perpassa a nossa estrutura A construção cultural da igreja protestante Da igreja evangélica Perpassa numa polarização antagônica Com essa gente de matriz africana Sempre o foi Agora Só uma colocação rápida Quando o senhor diz Nós somos intolerantes Eu peço Perdão ao senhor Para dizer Há correntes entre nós intolerantes Nesse sentido Seguramente Para que fique bem claro Para o espectador A cultura Assim Dentro por exemplo Teve uma hora lá que eu falei Olha Eu posso falar Não em nome da minha igreja toda Não em nome de todos os batistas Muito menos em nome de todos os evangélicos Por que que eu não posso falar Eu fui criticado No próprio facebook Disso Falando assim Ué pastor Como não Todos os cristãos e evangélicos Eu falei Todos não Porque infelizmente Dentro mesmo dos nossos Arraiais Evangélicos Batista No meu caso Eu fui criticado de ecumenismo E quem falou isso Nem tem ideia do que é ecumenismo Agora Existe a intolerância A crime mesmo Ao ponto de agressão De tacar uma pedra De fazer um ato Um ato de vandalismo A gente tem hoje o exemplo Lá fora do estado islâmico Exatamente Ali é uma condição De intolerância De excesso Agora o fato Tudo bem Existem umas piadas também Que isso aí é desagradável Mas O fato de De repente Você expor a sua fé Você falar Olha Eu acredito de uma forma diferente Eu vejo Um único mediador Eu vejo dessa maneira Eu acho que essa questão Da discussão De ideias De colocar ideias Que você acredita Ela não pode ser julgada Como intolerância Não é verdade? Você está passando Aquilo que você acredita Eu acho que o ponto é É quando começa Agressões físicas Ou de humilhar Existe um crime de injúria Que é você ofender A outra pessoa Aí quando parte para isso Aí já é uma coisa Aí pastor Brás A gente tem uma questão A intolerância Muitas situações Disfarçadas Travestidas De liberdade de expressão Isso é uma liberdade de expressão Aquilo ali é intolerância também Fantasiado de liberdade de expressão Uma colocação que o pastor Marco fez Pastor João Eu queria A sua fala O senhor sabe Quem deu as pedradas Alguma notícia Em relação a isso? Não Ninguém sabe Na minha opinião Assim Eu estou como rancor aqui Não deveria nem dar opinião Mas Marco Independente de quem deu a pedrada Independente de quem deu a pedrada Seja evangélico Vamos supor Que seja um cara Que seja membro de igreja Tem que ser punido No rigor da lei A questão é Tem mais ou menos Mais 5 ou 6 igrejas Naquela região Onde aconteceu a pedrada A minha está a 1km Mais ou menos Mas tem outras Que ficam assim A 50 metros Quem me garante Que foi alguém dali? Ninguém garante Então Ninguém sabe Até agora Quem foi E nem que foi evangélico A fala é A avó No caso Dona Cátia E ela já Foi em alguns cultos A nossa igreja E até colocaram isso Lá na hora do debate Olha Nós E quem estava falando Se eu não me engano Era um bandista na hora Nós somos demonizados Pelos evangélicos Não pelos evangélicos Pela sociedade A gente falou Dessa forma No entanto É muito mais fácil Nós irmos a um culto evangélico Do que um evangélico Ir a uma celebração Eu não sei a expressão Que ele usou Num candomblé Por exemplo Numa umbanda Raramente isso vai acontecer Eu não estou dizendo Que tenha que acontecer Mas assim O fato de alguém Ter falado assim Ah mas você estando lá Você foi ecumenista Porque você estava de mão dada De mão dada De um lado Com uma pastora luterana Do outro lado Com um bispo católico independente Do outro lado Uma mãe de santo Do candomblé E aquela foto emblemática De você andando junto Então você é ecumênico Interessante né Pastor Entendo bem Você falou E eu senti Exatamente isso O que que acontece Na mão A gente entende lá Que ele se converte Depois daquela cura E aí ele pergunta Ao profeta Eliseu Agora eu vou voltar Para a minha terra E lá O rei se apoia em mim Quando ele entra Ali diante Da No templo No ídolo Para adorar A rimão E Eliseu Diz para ele assim Vá em paz Na verdade Eliseu sabia Que o coração De Na mão Não estava mais Se curvando Diante daquela Daquele ídolo né Então o fato É que Deus Não julga Por onde você está O que tipo de Você está associando ali Por uma ideia De respeito né Você estava ali Exatamente Defendendo o respeito Eu não sei se você E se os colegas aqui Já sofreram Intolerância Por exemplo Eu já sofri Eu já sofri bullying Eu já tive um financiamento De um carro negado Quando a pessoa Sobre o banco Sobre que eu era pastor Evangelista direto Então assim Isso não é intolerância O banco Eu não vou citar o nome Mas tem um banco Que agora Se você citar Que é igreja É igreja? Não A gente não aceita igreja Não sim Mas ok Ok Quem conquistou esse lugar? Ok Eu sofri experiências Similares As dos colegas Mas quem conquistou Culturalmente Politicamente Esse lugar? Quem conquistou A desconfiança Da pesquisa Que diz que pastor Só não tem maior desconfiança Do que policial militar? Quem foi que conquistou isso? Essa pergunta Quem mediu isso também Porque eu vejo As empresas Por favor Brás Por favor Brás Então São veículos sérios Reconhecidamente sérios Que eu e você lemos Que publicou pesquisa Nesse sentido Porque na minha cidade Eu compro em todo lugar Sem O que precisamos Brás É aprofundar É sair desse lugar Vitimado E aprofundar Nós estamos Construindo isso Quando nós temos Um líder Que aparece Com uma Indiscutível Representação evangélica É indiscutível Aceite você ou não É indiscutível Batendo na mesa Quase babando Pelos cantos Gritando Usando palavras Absolutamente inadequadas Quem está conquistando A rejeição E antipatia da sociedade? Quem? Aí a gente aparece lá E pede o credenciamento O organismo fala Não damos A esse tipo de gente Quem construiu isso Politicamente? Isso tem um preço Tem um preço político Tem um preço cultural Quando dois homens Aparecem com bíblia Na mão E jogam uma pedra Nós somos vítima mesmo? Que a sociedade lê Que são evangélicos? Somos mesmo vítima? Ou será que nós Construímos isso? Somos nós ou não Que cultivamos Gestos Atitudes de intolerância Por que esse debate Não pode ser sereno? Por que esse debate Não pode ser racional? Razoável? O senhor falou Uma coisa fantástica E aí a gente chega A conclusão De que a gente precisa Voltar às origens Porque a igreja de atos Dos apóstolos Dois Não me lembro A igreja de atos Dos apóstolos Diz assim Eles iam contando Com o apoio Da população E à medida Que as pessoas Viam A simpatia A simpatia A simpatia Da população Quer dizer Que igreja era essa? Era uma igreja acolhedora Uma igreja que era simpática A todos Então nós chegamos À conclusão De que Precisamos voltar À simplicidade Do evangelho Nós subimos Fomos 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 É tudo muito bom A tecnologia é boa É tudo muito bom Mas a gente precisa voltar Às coisas básicas Às coisas simples Jesus salva Morreu por mim Por você E ressuscitou No terceiro dia Ponto Um dos maiores pregadores Que a gente já viu Nesse 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 mundo Que é o nosso Evangelista O famoso evangelista Billy Graham A mensagem dele é essa Jesus veio e morreu por você E pronto Não vamos enfeitar muito O que não precisa Sem próprio Billy Graham Pelo que eu soube Ele disse que A época era das grandes cruzadas Acabou As pessoas hoje Precisam muito mais De vida Quando a gente hoje A minha pregação Na nossa igreja Tem sido que Nós Desde o momento Que nós nos tornamos Templários Nós perdemos Essa raiz primitiva Do evangelho De casa em casa No partir do pão Nas orações E se reuniam Uma vez por semana No partir do tempo Para adoração coletiva Mas a cada dia Descaiam na graça Do povo E Deus Ia abençoando E acrescentando A igreja E enquanto isso E enquanto isso Era na caminhada A gente hoje Fala assim Ah não Vamos para a igreja Essa não é Uma mensagem bíblica A mensagem bíblica é Vamos como igreja Agora é interessante Você sabia que Até entre espíritas Existem as ramificações Ali né Existe uma Até uma guerra Entre eles mesmos Eu acho que A única coisa Que nós não devemos Assim concordar Quando ninguém nem sabe Exatamente quem foi E de repente Já se atribui A evangélicos Deixar bem claro Que a gente não concorda Com violência Até porque Jesus Cristo Já disse Aquele que Não tem pecado Atire a primeira pedra E Jesus fala O tempo todo Para os discípulos Olha Eu não vim destruir Eu vim buscar E salvar aquele Que se havia perdido Mas foi o estereótipo A avó Que testemunhou Ela disse Olha É um Dois rapazes Falando palavras Que vocês vão Queimar no inferno E com bíblias na mão Então assim O direito fala Que A testemunha É A testemunha É a prostituta Das provas Mas É a prova Ou seja Aquelas pessoas Que estavam ali Testemunhando De que dois rapazes Com bíblia na mão Se eram evangélicos Se não eram Se só estavam usando ali A gente não sabe É Independente de quem seja Se são evangélicos Se são espíritas Se são budistas Nós somos contra a violência Tem que ser Mas a minha presença lá E a questão de ter convidado Convidado A mim Convocado Mas foi quem quis A minha igreja E quem quisesse estar lá Era só para dizer para eles Para a menina Cailani Para a sua família Para a sociedade Que nós Não concordamos Com essa falta de respeito E com essa violência É crime É crime Hoje parece se um carro Avançar um sinal vermelho Alguém fala assim Você viu o adesivo Se tinha um terço Se tinha uma imagem Alguma coisa que Envolva espiritismo Ou era evangélico O que que é Se avançou o sinal A multa não tem que ser igual Por que que tem que Ficar dizendo Quem foi que avançou Por que julgar a religião Às vezes o cara coloca adesivo Ou ele anda com bíblia Mas ele não é ligado a nada Ele não congrega Ele não tem Hoje em dia Alguém abre um porão Fica sozinho com a bíblia Lá em Itaguaí Tem um caso desse Eu sempre concordo com o Braz Mas hoje a gente está brigando Eu preciso ir por um intervalo Por que que eu estou conhecendo vocês hoje Porque quem é eleito Deputado federal Para todo o estraço da sociedade Faz um grupo Caricata E ora o Pai Nosso Em rede nacional e mundial Quem é que Se invaidece Se aglutina Usando experiência E vivências políticas Para privilegiar E beneficiar segmentos religiosos Quem é que faz isso? Então A gente precisa Como disse o Marcos A gente precisa Dar um mergulho sério Dessa igreja que é estar Nós somos uma caricatura Nós somos uma caricatura A gente volta no próximo bloco Com mais profundidade Do que estamos conversando aqui Está vendo? Você está aproveitando A antenagem na geral Hoje bombando aqui Muito bacana A gente vai para o intervalinho E eu volto já Com mais antenagens na geral E é claro com a sua companhia Espere Porque a gente vai para o último bloco Daqui a pouco eu estou voltando Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim Tchau Tchau Tchau